Oi Berigas, tudo bom? Oi Berigas, tudo bom? Essa é a minha voz de verdade Essa é a Giovanna Essa é a Mariana E aí tem a linda da Silvia Puta que sacanagem Por que eu fiz assim? Ela achou sacanagem, gente Dá oi pro vlog direitinho então Silvia Dá oi Berigas, tudo bom? Pronto, a gente tá indo pra Campos do Jordão As ideias, a gente tá indo pra Maldiva Com o nosso cobertorzinho bonitinho Tô indo pra Maldiva Tchau Fala, fala 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 Gente, tô muito boa Nove da manhã, gente Nove da manhã, gente Olha a nossa hand Melhor hand Melhor é a Silvia Ela tá muito animada Música 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 Por que vocês estão brigando? Mas vocês davam um bolo na boca na Paula A gente decidiu desistir da competição A gente veio aqui A gente tá indo embora pra São Paulo Pra trilha, brincadeira gente, a gente tá entrando nos camarinhos Oi gente, a gente tá aqui no carro Oi Agora a gente vai comer A gente já, como eu já falei antes A gente já ensaiou, a gente vai comer Porque a gente tem fome Oi gente, gostamos da trilha de novo Gente, cada pessoa Faz um vlog Em um celular diferente Então, aí você coloca na edição Câmera na Paula Cada pessoa Tem um celular, então cada pessoa Grava uma coisa diferente, já que fica meio complicado Mas a gente vai juntar tudo Vai dar tudo certo Que desespero senhor Eu achei que a gente ia morrer Não tinha que ser, eu falei Eu achei que não tinha nada E a gente tá atrasada E a gente tá atrasada E tamo sem coque, sem nada Oi meninas A gente tá atrasada Olha a trilha Gente, olha a trilha Oi meninas Tamo de ponta Aqui é o resto do pessoal A cara da Maru Foca na Maru Mariana Outra Mariana Mais uma Mariana Oi galera, a gente acabou o ensaio A gente passou Duna e Militons Que são as coreografias de grupo E a gente, no caso, a gente vai voltar A gente vai embora mesmo A gente vai embora Pra se arrumar Oi meninas Oi meninas, tudo bom? Agora tá gravando. Oi meninas, tudo pão? Oi meninas, tudo pão? Tudo pão. A gente tá aqui chegando. Olha como eu tô linda. Tá mesmo, parece que o cabelo é rosa. Isso, parece. Aqui ó. Aqui todo esse time de sucesso, meninas. Tchau, tchau. 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 O bebê Oi meninas Vontade de comer o alfondinho Tamo comendo o alfondinho Foi realizada Calma ai, calma ai Apenas põe no vlog No vlog, no vlog, no vlog Vai miga Oi! Já deram oi pro vlog hoje meninas Giovanna A Giovanna não quer aparecer E a Ana Paula quase caiu Gente, esse vídeo vai ficar meio longo Eu queria morrer Gente, a gente chegou em São Paulo Eu acho que a primeira coisa que todo mundo vai fazer É que vai ser tomar um banho Oi gente, a gente chegou Olha aqui a mala São Paulo Logo voltaremos Voltaremos com mais vlogs Olha o estado Até a próxima viagem Se vocês assistiram, curte, dá like Compartilha Arrasta aqui e se inscreve no canal Vamos fazer sorteio Se vocês assistiram até aqui, parabéns Vocês são muito pacientes Corajosos Corajosos E gostam de pessoas postando vergonha A Shallow Olha meu estado Juntos e Shallow Now Tchau 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 Tchau